Música 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 Não vá embora, não me deixe aqui Porque vai ser ruim sem ter você Não vou suportar ver você partir Eu juro, pois não vai, não me deixe aqui Porque vai ser ruim sem ter você Não vou suportar ver você partir Eu juro, pois não vai, não me deixe aqui De joelho, pico aos seus pés Mas não há amor de Deus Eu te guardo e me deixe só Eu te perdo no ar Eu te perdo no ar Eu te perdo no ar Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perdo no amor é de paixão Desfaz as balas Que abraça a morte Te ensino que vai fazer isso comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perdo no ar Eu te perdo no ar E eu te perdo no ar Ele vai dançar Eu te perdo no ar E eu te perdo no ar Porque vai ser ruim sem ter você O que é isso? 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 Rade demais Perdei meu camisar Mas você dedicou, me ignorou Mas que lata, curada, você vai me dar Ainda sou com você Eu fiz tudo, chão pra cá Já ganhei na noite de uma vez pra você Ser feliz, o mundo vai cansar de ser Todo é só, meu filho, meu irmão Tem que ir pra mim, tem que ir pra mim, tem que ir pra lá Ainda sou com você É louca, meu irmão Corazão, coração, sofridão, coração E o resto é você aprender, é educar com você Corazão, coração, sofridão, coração E o resto é você aprender, é louca, é louca É louca, é louca, é louca, é louca Long live com você Obrigado.